O que faz de nós grandes mulheres? Passa longe da boa aparência, do tamanho que medimos, do peso físico que carregamos. Há mulheres baixinhas imensas por aí, que acordam de madrugada, que vivem dupla, tripla jornada. Dão conta do trabalho, dos pais, dos filhos, com os parceiros ou totalmente sozinhas, desacompanhadas. Tem mulher que não tem tempo de pensar em si, de reclamar, de chorar. Preferem sorrir a cair de exaustão. Ser mulher é ser imensidão. Meu nome é Luana, tenho 40 anos, sou margarida, tenho três filhos, sou casada. Eu acordo todos os dias, quatro horas da manhã, de segunda a segunda. O desafio começa no trabalho, porque tem dia que são puxados. Então, você já chega em casa cansada. É outro desafio, porque você tem que fazer as tarefas todas de casa. Esse é um desafio muito grande para todas nós mulheres. Posso dizer que eu sou uma mulher realizada, porque eu sou feliz no meu casamento. Mesmo com a perda de um filho, que eu perdi um filho vai fazer quatro anos, eu tive que aprender a viver a vida, porque eu ainda tinha duas para poder criar. Ser mulher é ter força de vontade, tem que ter coragem para enfrentar a vida, o mundo, que está muito difícil, batalhar, ir em busca. Isso a gente somos capazes de fazer. Feliz dia das mulheres para todas nós guerreiros, meus colegas de trabalho, minha mãe. Para todas nós, mulheres batalhadoras, guerreiras nessa vida. Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres.